O Samba na Gamboa de hoje canta a vida e a obra de uma cantora do povo. Com sua voz poderosa, Alcione exalta o amor como ninguém. E o mundo do samba reverencia uma das suas artistas mais populares. Para celebrar os 40 anos de carreira da Marrom, eu recebo um talento da nova geração das vozes femininas do Brasil. Janaína Moreno, sem falar, claro, da diva Alcione em carne e ovo. Eu fui do sonho, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois reclama. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco e sufoco. Eu sei que tenho mil razões até para deixar de me amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Eu sei que vou aturar. De novo. Por que eu quero agir assim, meu louco amor. Não sei se vou suportar por que eu quero agir assim, meu louco amor. Maisa linda. Você vai embora por aí afora. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois reclama. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Mulher, negra, nordestina, como uma mulher brasileira guerreira. Alcione batalhou e realizou o sonho de uma vida. Muito trabalho, muito sucesso e muitos amigos construíram os 40 anos de estrada da Marrom. A nossa homenageada de hoje. Alcione, primeiramente quero te agradecer pela sua presença. Você é uma pessoa muito importante na minha carreira. Quando eu parei de jogar futebol, eu fui assistir um show seu no Teatro Rival. Não sei se você lembra, eu estava com a minha mãe. E aí eu estava na plateia assistindo. Você começou a dar um discurso, falar do meu pai e tal. Me chamou no palco para cantar duas músicas com você. Hoje eu estou aqui, vivendo da música. E você foi uma pessoa muito importante, que deu esse tapinha na bunda. Você já estava fadado a ser cantor, seu destino era esse. Eu sou apenas uma coadjuvante nessa história. Seu destino era esse e não tinha jeito. 40 anos de carreira. São 40 anos de aventura, como diz a música de Altaí Veloso, mas de alegria. 40 anos de alegria, que eu diria. Vamos falar do início. Como tudo isso começou? Tudo isso começou quando eu descobri que podia cantar no quintal lá de casa. E a vizinhança todinha do fundo do quintal me aplaudia. Pedia beijo e tudo. Fui cantando melodia e fui para um programa de calor no São Luís, com 8 anos de idade. Mas não deu certo. Meu pai não queria que eu fosse para um programa de calor. Meu pai não queria que eu fosse cantor. Meu pai queria que eu fosse professora e me casasse com um sargento lá da polícia do exército. No Maranhão, eu tivesse uma opção de filho. Deu tudo errado. Nada disso. Tudo contrário. Mas meu pai, um dia a orquestra dele e na orquestra dele o cantor ficou louco. E meu irmão disse assim, bota o Sônia que ela sabe cantar direitinho. Aí eu fui cantar e pronto. Eles só queriam contratar a orquestra do meu pai comigo. Meu pai não pode, minha filha estuda. Até que um dia eu pedi para vir para o Rio de Janeiro cantar. Ele falou, só depois se você se formar e tem que ensinar dois anos no Maranhão ainda, depois tu vai seguir tua carreira. Eu fui fazer a vontade do meu pai, porque era quem me sustentava e quem botava o pão na minha boca e quem me deu educação. Então, eu fiquei dois anos ensinando no Maranhão. Quando terminou, ele disse, agora você pode seguir destino. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Aqui estou eu. Você dava aula de quê? Eu dava aula de português e teoria musical, né? Porque eu sei ler música, né? Que barato. Eu nunca fui bom em matemática, mas português, teoria musical, filosofia. Brincava. Essas coisas eu brincava. Quem eram as suas cantoras preferidas? As minhas cantoras prediletas eram... Nubia Lafayette sempre foi, Angela Maria, Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira. Eu vou te dizer uma coisa. Um amigo meu chegou pro meu pai e falou, eu posso levar o Sione? Eu tenho que pedir pro pai da gente. Na minha casa, que eu quero que ela escute uns discos, meu pai disse, pode levar pro meu pai, que eu não sei o pai dele. Aí ele colocou Mahalia Jackson, Elia Fitzgerald, Sarah Vaughan, pra escutar pela primeira vez que ele me viu cantando e queria que eu ouvisse essas mulheres. Ele disse, se você... Ele viu alguma coisa semelhante ali. Se você não tivesse nascido no Maranhão, você seria uma dessas mulheres. Depois que eu ouvi, eu disse, como é que pode alguém cantar assim? Que recurso é esse de voz? Ele falou, é muito estudo e tarará. E eu vim ouvindo ao longo do tempo. Eu fiquei ouvindo também essas cantoras. É uma influência, então. É uma influência. É um poder de cantar também bonito, né? Eu, no melhor do meu sono, entrogo a voz e o telefone. É o cara outra vez. Olha o relanjo 10 pras 3. A voz abastosa anunciando a reportosa falando de vocês. Ebu não fala português. Pede que eu me arrume. Batom e perfume. Pra ir te encontrar aqui neste mesmo lugar. Nenê coitadinho bebendo sozinho No décimo bar Comendo do meu alfaiete, rondaíro e lindomar Um dia essa mesma carência Me levou a paciência Antes do sol caia É muito chão pra chegar lá Vanzolininhão dessa cidade Viu rondando a ti e procura Meu Deus, onde é que eu fui parar? Mas agora já chega Até eu vim na minha nega Acertei no milhar E não dá mais pra segurar Chega de lero, lero, lero Desse papo que bolera Infregnando o celular Esse pré-pago faz estrago Quero ver quem vai pagar Meu telefone não é 0800 Pra queixa de amor Você não é mais consumidor E muito menos é pra busca E salvamento de mal, bebedor Cuidado com esse professor Minha escada mais giros Já tem outro estilo e bem mais extensão O jão de gás não é fogão Ex-companheiro, eu não sou mulher bombeiro Pra encarar essa explosão Eu sou de fácil combustão Aqui na minha eu sou apenas A madrinha da corporação Eu sou da tropa do sargento Do xangô e do jamelão Minha mangueira verde e rosa Não apaga fogo, não Eu sou da tropa do sargento O samba coco, samba passional Eu sou uma verdadeira encantada Por esse gênero musical Eu acho que a música Entrou na minha vida Desde a barriga da minha mãe A minha família Não tem ninguém profissionalmente Entregue à música Mas todo mundo É muito musical Nós somos do Vale do Jequitinhonha Minha família é toda do norte de Minas Bahia E desde pequena Se entoava muita ladainha A minha avó era uma cantadeira A gente tinha um papagaio E até o papagaio Era cantor lá em casa Ele cantava As cantigas que a minha avó cantava Ele cantava também Então eu acho que a minha relação Com a música Começou dessa Dessa época A minha avó era uma profunda amante Da Clara Nunes Da Alcione E da Bete Carvalho Eram três cantoras A minha mãe gostava muito De uma cantora Que é Dalva de Oliveira Também era muito presente Os discos em casa Então eu ouvi muito Essas cantoras Veio com o sopro O festeiro Que do meu coração Se apossou Não tinha nada Só seu instrumento Era cantador Bati cabeça Rezém Oxalá Que eu mereço este amor É que os amores perdidos Já são cicatrizes Mas causam dor Eu não sei dos caminhos Que o trouxeram até aqui Só sinto que sua presença Me faz sorrir Veio com flor na lapela Chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar Veio com flor na lapela Chapéu com fita amarela Chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar Saia, girou, bomba, gira, gritou E o samba não se acabou Violão e pandeiro Marcava o compasso Ele me beijou Logo a lua se foi E o dia no céu Fez o sol reinar E o sombra que trouxe O festeiro Me fez chorar Veio com flor na lapela Chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar Veio com flor na lapela Chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar Veio com flor na lapela Me apercebeu na janela E me fez dançar Veio com flor na lapela Chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela Me fez dançar Veio com flor na lapela Chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela e me fez dançar Veio com flor na lapela, chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela e me fez dançar Me apercebeu na janela e me fez dançar